Olá, muito bem-vindos aqui à programação, nesse programa em conjunto da TV Floripa com a Central Única dos Trabalhadores. Queria agradecer a todos que estão aqui conosco. Hoje um programa especial sobre o Dia Internacional da Saúde. Tivemos muitas manifestações por todo o Brasil, em Santa Catarina e na capital do estado Florianópolis também muitas manifestações e a gente preparou esse programa especial, tendo conosco como convidados aqui a Michele Alves, que é da Fiocruz, o Antônio Lisboa, que é da Direção Nacional da CUT e o Lírio Tel, que é do Sintrafesc e também da Direção da TV Floripa. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje, dizer que nós estamos num momento muito difícil da pandemia, ultrapassamos a barreira dos quatro mil mortos dia e estamos numa situação de extrema gravidade e tivemos ainda hoje a presença em Santa Catarina do presidente da República, Bolsonaro, em Chapecó, em que ele diz que não tem essa de ficar em casa, o país vai seguir em frente, não importa o custo disso tudo. Então, eu queria pedir inicialmente o cumprimento aqui da Michele Alves, que é pesquisadora de saúde pública da Fiocruz e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. é graduado em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é chefe do Laboratório de Medicamentos Cosméticos Saneantes do INCQS Fiocruz e militante ativista pela Saúde Pública, Movimento Negro, Feminismo e Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, Michele, a este programa, a esta conversa. Boa tarde a todos e todas e todos. Boa tarde, Gilberto, Antônio Lisboa, Lírio, né, e a todos, né, que estão aí nos acompanhando e nos assistindo. Então, como você falou, hoje é o Dia Mundial da Saúde, né, um dia para que nós, né, trabalhadores e trabalhadores da saúde, é um dia de muita luta, de muita resistência e trazer esse debate aqui, né, sobre o desmonte do Estado e os impactos na saúde pública, é de suma importância no momento que a gente vive, onde o país se encontra como o epicentro da pandemia. Muito bem, obrigado, Michele. O Antônio Lisboa é professor de Geografia e História, participou da reorganização do movimento estudantil nos anos, nos finais da ditadura militar, foi da diretoria do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também foi eleito em 2014, membro representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e desde 2014 é secretário de Relações Internacionais da CUT Nacional. Antônio Lisboa, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa da TV Floripa, em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite, eu acho que é um dia muito importante, como você mesmo já disse, Gilberto, e nós estamos aqui para, enfim, dar a nossa contribuição a respeito de, para analisar essa tragédia que a gente vive, né? Então, estamos aqui. Obrigado, Antônio. Lírio Tel é diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Santa Catarina, o Sintrafesc, e também diretor da TV Floripa, e foi um dos que propôs esse debate, hoje importante aqui na TV, incentivador do debate da comunicação comunitária. Servidor aposentado do Ministério da Agricultura, graduado em história e militante dos movimentos sindical e social há mais de 30 anos. Lírio, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, boa tarde a Michele, nossa colega da Fiocruz, é um prazer estar com você aqui em Santa Catarina, boa tarde a Antônio Lisboa, da Executiva Nacional da CUT, também nosso companheiro, também faço parte da direção da CUT em Santa Catarina, né? E é um prazer imenso estar aqui nesse debate e quem sabe possa se estar levando um pouquinho de conhecimento a mais para o nosso público, para quem está nos assistindo, né? E seja um bom debate, que a elétrica nos permita concluir esse debate com tranquilidade. bom, vamos começar então com a Michele da Fiocruz aí, para falar um pouquinho de como ela está vendo esse cenário nacional em que a gente não tem uma política organizada, uma política que para o país do ponto de vista das questões que a ciência aponta como caminhos para se enfrentar essa pandemia, que é o afastamento social, o cuidado, né? Enfim, e também a busca de vacinas. Em todos esses aspectos, o Brasil, digamos, não fez direito à sua lição de casa. Michele, como é que você vê este momento da pandemia? Olha, a gente vive hoje, Gilberto, o pior momento, né? Da pandemia no país, tanto que a gente vê diariamente batendo recordes diários de morte, né? Então, assim, todo o nosso pesar, nossos sentimentos, né? Para as famílias, né? Para centenas de milhares de famílias enlutadas por conta da Covid-19 e isso poderia ter sido evitado se tivesse, de fato, uma liderança nesse país e a gente vê que não tem nenhuma liderança. Então, como você já falou no início, né? Então, eu já tinha assistido hoje de que o presidente da república, né? Ainda fala que não vai ter lockdown, que hoje ainda é a forma que a gente tem de salvar vidas, né? Então, acho que Araraquara dá um exemplo muito grande, né? Que fazendo lockdown com responsabilidade, um lockdown em que, de fato, né? Tenha políticas públicas que, de fato, tenha investimentos, né? Para a população, para o setor privado, consegue sim conter a pandemia. Então, Araraquara, enquanto a gente bate em recordes mundial, é, recordes diários de morte, Araraquara, ontem, é, teve, é, em dois dias consecutivos, não houve nenhum óbito registrado por conta da Covid-19. Então, isso é importante, é, é, mencionar. É, então, a gente consegue, assim, eu também tenho, vem trazendo aqui também, é, falar um pouco sobre a questão do desmonte também, é, do Estado e, especificamente, também, é, da saúde, é dizer que desde, é, 2016, a gente tem, é, muitos retrocessos, principalmente na área da saúde, né? Então, é, com a aprovação da emenda constitucional 95, que limitou investimentos, né? Eles chamavam como, é, PEC do teto dos gastos, mas saúde não, não, não é gasto, né? Educação não é gasto, são investimentos. É, só em 2019, com essa emenda constitucional 95, retirou 20 bilhões, aproximadamente 20 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde, né? E um Sistema Único de Saúde, que nos últimos anos vem sucateado, desmontado, sendo atacado, e hoje, se a gente chegou a esse, nesse ponto, né? Caminhando para quase 400 mil mortes, é, e só não temos mais, porque nós temos um Sistema Único de Saúde, né? Um SUS que salva vidas, né? Então, viva o nosso, é, o nosso Sistema Único de Saúde, viva os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que também tem desempenhado um papel fundamental em defesa da vida. É, então, é, um governo, é, que desde o início, é, negou a pandemia, né? Disse que era uma gripezinha, é um governo negacionista, anti-ciência, é, não apostou na vacina, então, ele só apostou em uma única vacina, que é no caso da instituição, é, que eu trabalho e sou presidente do sindicato, mas num país do tamanho do Brasil, um país continental, não bastava só apostar numa vacina, né? Então, teve a guerra, né, da vacina também com, com o Butantan, a guerra com Dória, que inicialmente se tornou, né, um, uma guerra política, vamos colocar assim, é, outras empresas também trouxeram, é, ofereceram ao país, né, ao governo federal, né, como a Pfizer, a Janssen, enfim, como outras, para comprar a vacina e o governo se negou a comprar, né? E a gente viu também um grande atraso, tanto na produção da vacina do Butantan, quanto da Fiocruz, principalmente devido à falta de relações diplomáticas, porque a gente ainda tem uma dependência muito grande da produção dos insumos farmacêuticos ativos da China. Então, a gente viu o governo, né, o ex-ministro, né, das relações exteriores, das relações exteriores, Ernesto Araújo, né, promovendo ataques antidemocráticos, xenofóbicos e racistas à China, e isso, não só ele, né, mas também a família Bolsonaro também fez esses ataques, e isso de fato também, no meu ponto de vista, na minha compreensão, dificultou a entrada dos insumos farmacêuticos ativos. Hoje nós temos uma situação muito crítica que muitos países, por conta do avanço da pandemia no país, é, novas variantes, porque se não há vacina, se o povo não está vacinado e o povo nas ruas, nós nos tornamos um laboratório de novas variantes do coronavírus. Então, é, os países, as fronteiras estão, não só as fronteiras, né, além das fronteiras e outros países, estão se fechando, é, para o Brasil, e também vai ter uma grande dificuldade da gente conseguir trazer esses insumos farmacêuticos ativos para o país. Então, se a gente não tiver, de fato, uma grande coordenação, que até esse momento não aconteceu, é, se, se não, se o Congresso Nacional, né, o STF não fizer nada, é, a gente está caminhando para o, para o, é um genocídio diário, né, a gente assiste um genocídio diário, né, e um, e, e um genocídio que, que, que ainda ele, o governo acha, e acho que ainda consegue achar que ainda, de fato, é uma gripezinha e que não tem sequer uma responsabilidade. São crimes e crimes cometidos diariamente e, e não dá para mais a gente aguentar essa situação, a gente precisa de um basta, porque não é normal, não é normal, gente, você ter, é, essa quantidade de pessoas, né, são vidas perdidas, são sonhos, são, são, são histórias, é, que são perdidas, e a gente não pode mais permitir que isso aconteça. Então, é, eu estou iniciando aqui esse debate, eu acho que se, se vocês tiverem mais coisas aí, que tem muitos elementos a gente ainda para abordar, né, para a gente falar e também vocês podem ficar à vontade para perguntar, mas a gente segue aí, né, nessa luta e nessa resistência. Perfeito, Michelle, depois a gente volta um pouquinho mais sobre a vacina, esses temas, esses pontos que você colocou, eu queria perguntar agora para o Antônio Lisboa, que já foi da OIT, e eu não sei se ele tem um comparativo, um estudo, uma avaliação, porque, assim, o tratamento que o governo brasileiro está dando para essa questão da vacina, é, da, da, do, do lockdown, da, da, do trabalho em si, é absolutamente diferente do que o resto do mundo, e eu não sei se há já algum estudo, algum debate sobre isso que você possa dialogar, mas aqui a lógica é, temos que continuar trabalhando, não, o país não pode parar, e o resto do mundo parou e está andando bem melhor do ponto de vista econômico, aliás, do ponto de vista do trabalho, do que o Brasil, porque o Brasil optou por trabalhar e não respeitar a pandemia. Tu tens uma avaliação disso? Tu também debate muito essa questão das patentes, da vacina, que é outro tema que nós estamos absolutamente equivocados no Brasil, que o país se colocou, o governo se colocou contra esse tema, Antônio Lisboa? Então, só uma pequena correção, eu ainda sou da OIT, eu tenho mandato ainda no Conselho de Administração da OIT e represento os trabalhadores brasileiros na organização. Então, com relação a o que você pediu, um comparativo, obviamente que a Michelle já levantou, o Brasil caminha, caminhou nesse processo todo, de forma absolutamente contrária a todas as medidas que foram tomadas pelos governos no mundo inteiro, que por sua vez foram tomadas a medida, a partir de orientação de cientistas. E nós, as medidas que foram tomadas no Brasil, que continuam sendo tomadas pelo presidente da República, como fez hoje em Chapecó, né, são orientadas pelo Olavo de Carvalho, pelos terraplanistas, enfim. Então, é essa, em função disso que nós estamos nessa tragédia, né. Agora, obviamente, e apenas para citar, não sei se vocês se lembram, mas há um ano, mais ou menos, foram perguntar para o ministro da economia, o Paulo Guedes, a repórter chegou, ministro, agora com a pandemia, quais são as medidas mais urgentes para tomar, para sairmos da pandemia? Ele falou mais reformas. Ou seja, o ministro da economia entendia que, para sair da pandemia, isso há 13 meses, mais ou menos, tinha que fazer mais reformas como eles estão fazendo, ou pelo menos tentando fazer boa parte delas. E essas reformas são sempre no sentido de diminuir o poder do Estado, a capacidade do poder público de atender a população, especialmente os setores mais carentes da população. E a OIT, qual a orientação? A orientação da OIT é a mesma de governos minimamente, digamos assim, governos minimamente sérios, ou seja, é preciso garantir, já que não tinha vacina e ainda continua, a produção de vacinas é muito pequena, tendo em vista o tamanho da, enfim, a população mundial, é preciso combinar a aceleração na produção de vacinas com isolamento social e a ajuda do Estado, do poder público, para que as pessoas possam permanecer em suas casas, para que as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, possam permanecer, enfim, ser sustentáveis minimamente, para quando for possível elas voltarem a atuar. Mas o que acontece no Brasil foi o contrário. Enquanto na Europa, todos os países tomaram medidas no sentido de isolamento, lockdown, isolamento social, mas ajudando as pessoas a permanecerem e também ajudando as pequenas e micro empresas a se manterem vivas, no Brasil foi exatamente o contrário. Primeiramente, a ajuda emergencial que o governo propunha, depois, obviamente, da proposta de fazer mais reformas, que era a palavra central do Paulo Guedes, era uma proposta de fazer uma ajuda emergencial de R$200, não sei se deram disso. Nós lutamos, todo mundo lutou junto, conseguimos, queríamos uma ajuda de auxílio emergencial de R$1.200, conseguimos de R$600, que acabou e agora tem essa, essa que está iniciando agora, que é absurdamente pequeno para poder garantir para que as pessoas possam viver. Isso tem aumentado a fome no país. Então, a comparar com o que a OIT orienta é exatamente isso que o governo sério está fazendo, ou seja, manter o isolamento, produzir vacinas, manter a capacidade de produção de vacinas, depois a gente pode falar sobre essa questão da quebra da vacina, como você falou, para que as pessoas possam passar pelo momento mais grave da pandemia e voltar à normalidade. O que a gente acha aqui no Brasil, em função do governo terraplanista, negacionista, o governo de um presidente psicopata, que nós vamos ter, além de muito mais mortes, muito mais fome, nós vamos ter ainda, digamos, um tempo muito maior, demorar muito mais tempo para que o país volte, a economia do país volte a crescer. Então, isso vai gerar mais desemprego, como tem gerado, e mais fome para a população, como um todo. Perfeito, Antônio Lisboa. Vou pedir para o Lírio agora fazer uma abordagem um pouco sobre aquilo que você já deu um toque aí, Lisboa. O governo federal está aproveitando, o Guedes está aproveitando a pandemia, para fazer aquilo que, inclusive, vazou naquela reunião ministerial, que foi usado em termos do tipo, vamos passar a boiada, do ponto de vista do, quem falou isso foi o ministro do turismo, e o Guedes disse, vamos colocar a granada no bolso do inimigo. E o inimigo que ele estava tratando naquele momento era exatamente o setor público, enfim, né, ele falou que investir em pequenas e médias empresas não traria resultado, que tinha que investir naquilo que o governo fez, né, o único projeto concreto que o governo apresentou no início da pandemia foi uma ajuda de 1,2 bi para o sistema financeiro. Lírio, tua avaliação sobre isso, estão tentando passar a boiada, vão conseguir passar a boiada, a granada está no bolso do povo, como é que você avalia isso? Acho que é importante a gente fazer um resgate da, de toda a história a partir do golpe contra Dilma em 2016, né, e aonde começou toda a desgraceira dos montes do Estado no Brasil, né. Vamos lembrar que uma, um dos primeiros atos do Michel Temer foi a emenda 95 hoje, que é a chamada PEC da morte, né, e que veio a congelar os gastos públicos em políticas públicas por 20 anos. Depois veio a lei da terceirização, que atingiu o setor privado e público, onde passou a se permitir a terceirização em todos os níveis, inclusive em serviços de ponta, né. Em seguida veio a reforma trabalhista, que destruiu os direitos da classe trabalhadora e desmontou a estrutura sindical no Brasil, com o fim do imposto sindical, enfim, né. Depois da reforma trabalhista veio, com o mesmo discurso, né, que seria para criar empregos, né, veio a reforma da Previdência. Hoje a emenda 32 do, da Constituição. A reforma da Previdência destruiu o direito da classe trabalhadora na questão previdenciária, aposentadoria, criou imensas dificuldades para tanto servidor público como o privado para se aposentar daqui para frente, aumentou o tempo de contribuição da mulher, que era de 30 anos, passou a ser 32, vai chegar a 35, até o final da implementação da reforma, né. E essa reforma da Previdência, ela criou um instrumento, que deve ser criado em lei complementar, que é o Instituto para coordenar os fundos próprios de pensão, que são os fundos que regem as aposentadorias e pensões do setor público. A União tem até novembro de 2021 para implantar esse gestor dos fundos próprios de pensão. E o que que acontece agora no, 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 sem nenhum estardalhato da imprensa, sem nada, o Presidente da República edita um decreto transferindo parte das pensões e aposentadorias do setor público para o regime geral da Previdência. O que que ele sinaliza com essa atitude dele? Que ele não vai criar a lei complementar para criar um gestor dos fundos de, próprios de, de, de pensão. Ele vai transferir todo o setor público para o regime geral da Previdência, já sobrecarregado, com falta de servidores, que ele não consegue mais dar, da conta, de, de atender o público do setor do regime geral da Previdência. E agora vai, joga mais milhões de, de aposentados e pensões, é, no, no, desse regime geral, já sobrecarregado com uma, com déficit de vinte mil empregados, vinte mil funcionários, hoje, seria, para equilibrar o, 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 o número de servidores na, na, na Previdência, é, teria que contratar vinte mil servidores hoje, né? Se aposentaram, morreram, saíram, né? E aí joga mais milhões de aposentadorias e pensões para, para, para esse público, para esses servidores tomarem conta. Aí são dois problemas, né? Em primeiro lugar, porque não tem, servidores suficiente para dar conta desse, de uma demanda tão grande de, de trabalho. Em segundo lugar, que os, os servidores da Previdência atual, eles têm a expertise, o know-how de trabalho do regime geral da Previdência, que é totalmente diferente do regime próprio da Previdência. O regime próprio da Previdência tem, hoje nós temos cinco regras de transição, né? É, totalmente diferente do regime próprio da Previdência e os servidores atuais da Previdência não têm conhecimento sobre isso. Eles têm conhecimento de sobra para gerir o regime geral da Previdência. Agora, o regime próprio, eles não têm, eles não têm expertise para isso. Então, vai, 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 atingir os aposentados e pensionistas e usuários da Previdência, do regime geral da Previdência, é, mais do que está sendo atingido. Porque, vai sobrecarregar mais do que já está sobrecarregado, hoje você entra com um pedido de pensão. Na Previdência, você pode demorar dois anos para ter a resposta. Com mais essa leva de trabalho que está sendo jogada no colo dos servidores da Previdência, isso pode subir para dois, três, quatro anos de espera para conseguir um benefício, conseguir uma aposentadoria. E como ficam os aposentados do setor público? O tempo de espera para conseguir um benefício vai ser muito maior e imprevisível daqui para frente. Então, esse artigo 10.620, ele traz toda essa problemática em volta dos servidores. E atinge toda a classe trabalhadora, atinge todo o regime completo da Previdência. O regime geral, o regime próprio, das três esferas, é atingido com esse decreto número 10.620. Pois disso vem o que ainda? Vem a PEC 186, hoje já virou, foi aprovada, já virou a emenda 109. Que ela vem acentuar, ela vem piorar a situação da emenda 95, que é a tal da PEC da morte, que foi aprovada, que congela os gastos por 20 anos. A PEC 186, hoje, emenda 109, ela vem aprofundar o estrago feito pela emenda 95, porque ela cria mecanismos maiores de controle do Estado, dos municípios e da União, para congelar salários, congelar gastos com saúde, com educação, enfim, com tudo, a partir do momento que os gastos com políticas públicas atingiram 95% da receita corrente bruta. Então, a maioria dos estados, hoje, municípios, já estão acima desse índice de gastos. Estados, são de três estados e o mais do Estado Federal que estão com mais de 95% de gastos da receita corrente líquida. municípios, são milhares. E a União está em 92, 93% de gastos de despesa, comparando com a receita corrente líquida. Mas a PEC não fica só nisso, no congelamento, no controle de gastos em políticas públicas. Ela reserva 200 bilhões de reais para garantir o equilíbrio da vida pública. Então, ela retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação, retira dinheiro da segurança, retira dinheiro da assistência social e reserva para repassar aos bancos credores da União, que é credores entre aspas. Na verdade, os bancos têm aplicações nos títulos da União e já repassa 50%, mais ou menos 50% da receita corrente líquida da União é repassado com amortização dos juros da dívida pública. E agora o governo reserva mais de 200 bilhões para garantir o equilíbrio da dívida pública. Então, quer dizer, retira dinheiro da sociedade brasileira, dos mais carentes, da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, e reserva para o sistema financeiro que já tem uma concentração imensa de renda. Então, assim, todas as prioridades do governo são para o sistema financeiro e não para a sociedade brasileira. E agora vem a emenda 32, a PEC 32, que trata da reforma administrativa, aí que vai colocar uma pá de calo no serviço público. Porque a reforma administrativa, ela prevê a terceirização da maioria dos trabalhos públicos, dos serviços públicos, passando para a iniciativa privada. O Estado passa a ser um subsidiário da iniciativa privada. Ele vai atuar onde a iniciativa privada não se interessa. Onde a iniciativa privada se interessa, o Estado não mete a colher. Exceto nos cargos da carreira típica de Estado, que ninguém sabe quem serão. Porque essa proposta de reforma, ela dá poderes absolutos ao presidente da República e uma lei complementar, está previsto uma lei complementar ou decreto presidencial para determinar quem são as carreiras típicas de Estado ou quem não são típicas de Estado. Mas aí nós entramos na questão da administração pública. Nós sabemos que o Estado brasileiro, ele é um grande comprador do mercado. E quem faz isso, quem faz as licitações, quem faz as compras, quem tem esse controle, são os servidores estáveis do atual quadro de servidores da União. Com a possível terceirização do setor administrativo do Estado, quem vai fazer isso serão funcionários de empresas terceirizadas, que vão estar fazendo esse controle, muitas vezes comprando produtos da própria empresa. Então, vai ser uma porta aberta para a corrupção, para os desmandos políticos. A cada quatro anos, cada governo vai querer colocar os seus apaniguados no serviço público e não vai ter essa rotatividade dos servidores e não vai se fixar uma política pública. Porque a rotatividade dos seus públicos é muito complexa, não tem como fazer isso. Por exemplo, você vai trabalhar no Museu de Obras de Artes. Você demora dez anos para tomar conhecimento de como funciona o museu, de como funciona uma obra de arte centenária, de como se conserva uma obra de arte como essa. Quer dizer, não é em três ou quatro anos que a pessoa vai sair perita nessa área. Isso é uma... A carreira pública, ela depende de uma construção dessa carreira. Você não passa a ter o conhecimento do dia para a noite. Porque a universidade ensina como administração pública. Você entra na administração pública e vai aprender a trabalhar. Quando você aprende a trabalhar, troca do governo e troca do servidor e volta a outro. Quer dizer, não vai dar sequência no serviço público. Primeiro, a Michele falou das vacinas e do atraso. O Brasil hoje está numa... O governo, inclusive, faz um discurso da vacina. Vão vacinar todo mundo, vão vacinar, tem que vacinar. O problema é que esse planejamento não podia começar em março, quando a gente estava já no meio do caos. E aí, só para lembrar, o governo recusou do Butantan, em agosto de 2020, a oferta de 60 milhões de doses para dezembro de 2020. Ele recusou ainda da Pfizer uma outra oferta, que era para o final do ano também de 2020, de 70 milhões de doses. E assim foi. O governo recusou, orientado pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos, isso é documento do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, recusou negociar com a Sputnik V, porque não era interesse, não era conveniente fazer essa negociação. Então, hoje, o que a gente tem de vacina, e a própria Fiocruz, na verdade, foi muito mais uma iniciativa da Fiocruz do que do governo. Então, dá para se dizer hoje que a gente tem alguma vacina muito aquém do necessário, e ela não é suficiente para enfrentar a pandemia, porque todos os países que têm vacina em quantidade estão fazendo afastamento social, estão fazendo lockdown nos momentos necessários, nós não estamos fazendo nenhuma coisa nem outra. Mas a vacina que a gente tem, que é muito pouco para o que a gente precisaria ter, ela existe e está aí apesar do governo. Eu diria que apesar do governo federal, porque não houve ação do governo federal durante 2020 inteiro para buscar vacina, e só começou em março desse ano, praticamente, quando a coisa estava no caos. Concorda com essa avaliação, Michele? Como é que você avalia isso? E a gente tem como sair desse atoleiro que estamos, falta de vacina, falta de uma política adequada? Gilberto, concordo com você, como eu falei, então ele só apostou, de fato, numa vacina, primeiro com essa guerra com Dória, mas eu gostaria, eu gosto muito de tentar sempre trazer um pouco para o tema também aqui, que a gente está falando sobre o desmonte do Estado, só para lembrar que o governo Dória quis privatizar o Butantan, quis privatizar o Butantan. Então, a gente também tem que estar falando sobre isso, e uma instituição também centenária, igual a Fiocruz, que é também uma das grandes produtoras de vacina do país e da América Latina também, e o governo Dória também quis privatizar. Então, o país, na verdade, a condução do país para o enfrentamento da pandemia, ela falhou, falha quando tinha ainda, mesmo com todas as críticas, que a gente também faz, também enquanto sindicalista, na condução do Mandetta, o Mandetta foi deputado federal, ele votou pela emenda constitucional 95, então, a gente também tem críticas em relação a ele, ele ainda tentou fazer uma política valorizando o Sistema Único de Saúde. Mas, por conta deste governo autoritário de achar que as políticas é dele, e por também, vamos colocar de uma forma aqui, que o Bolsonaro se sentiu incomodado com a visibilidade que o Mandetta estava tendo, foi lá e demitiu. Aí depois veio o taxa, enfim, então, a gente, o quarto, a gente hoje está com o quarto ministro da Saúde, e lembrando que a gente teve um ao longo, um general ao longo, de um bom período foi em Perino, e depois, se efetivou no cargo, era um cara que não tinha experiência nenhuma na área da saúde, e a única experiência que ele tinha era na área da logística, e era esse ponto que eu queria trazer. Então, um cara que tem uma experiência na área da logística, como é que não vai aceitar ofertas de vacina, né, então, vinda de outros fornecedores. Então, assim, erra completamente, a gente sabe que tem que, para mim, de fato, fazer essa CPI da pandemia, né, então, a gente erra nitidamente. Assim, e Gilberto, assim, eu tenho muita esperança, como você falou, nas instituições públicas, né, nós somos instituições públicas, nós não somos instituições de governo, né, então, a gente tem um compromisso muito grande de tentar sempre resolver tudo e fazer tudo. Então, assim, a Fiocruz não para o tempo, assim, está trabalhando, né, diretamente, só que aquilo que eu falei, então, a Fiocruz hoje está num processo de total transparência, né, semanal do que ela tem produzido, né, então, a gente hoje, pelo que a Fiocruz, né, tem divulgado, nós temos condições de produzir vacinas até maio, mas a Fiocruz já deu um, já deu um start na semana passada, né, da preocupação da chegada dos insumos, né, então, assim, como eu falei inicialmente, a gente não sabe se esses insumos vão chegar. Na transferência, a Fiocruz, ela só vai ter a trans... Isso também, quando eu falo, não é só da Fiocruz, é do Butantan também. O Butantan também está preocupado da chegada dos insumos para a produção, né, da vacina deles também. Só a partir do segundo semestre, a Fiocruz vai ter a transferência tecnológica, né, então, a partir do segundo semestre, a gente já começa a produzir um insumo farmacêutico ativo na própria Fiocruz. Mas a gente também vai continuar dependendo de outros insumos necessários para também fazer essa produção do IFE. É igual uma receita de bolo, né, então, a gente hoje já traz o IFE, já compra ele pronto, através do IFE a gente produz a vacina. Só que mesmo a gente produzindo também o IFE, a gente acaba também tendo que, né, ter também ainda uma dependência, não necessariamente da China, né, pode ser de outros países, mas ainda na chegada desses insumos. Mas, assim, esperança eu tenho, não com o que está aí. Então, com o que está aí posto, fizemos um ano de pandemia, até no recorde diário, essa política que está aí, esse enfrentamento da pandemia, é um enfrentamento, né, de uma política de morte. Então, hoje, a gente atingiu ontem quase 4,2 mil mortes, e o governo ainda diz que não vamos fazer lockdown, e não tem vacina para todo mundo. É difícil olhar e ter esperança, assim, né, nessa situação do que a gente pode acontecer, do que o governo pode fazer. Mas eu acho que a gente, enquanto, né, brasileiros e brasileiras, a gente também vai tendo que fazer a nossa parte, fazendo isolamento para quem puder, não se aglomerar, usando máscara, utilizando, né, as álcool em gel, álcool 70, as condições de higiene sanitária, que a gente ainda tem um debate ainda muito grande em relação a isso, né, a gente vive, né, como o Antônio Lisboa falou, da importância do auxílio emergencial, a gente retomou o mapa da fome, a gente está com uma miséria muito declarada, e como que você pede para uma população lavar as mãos se ela não tem água, ela não tem saneamento básico, ela vive num quadrado e como se isolar. Então, precisa, de fato, ter políticas públicas efetivas para o enfrentamento dessa pandemia, porque já estudos apontam que nesse, assim, né, a gente teve uma semana com 20 mil mortes, 20 mil mortes, né, se a gente continuar nessa progressão, a gente vai chegar a meio milhão rapidamente de vidas, né, sonhos, como eu falei. Mas, em termos da gente, enquanto Sistema Único de Saúde, que Butantan, Fiocruz também é a Suísa, os hospitais, o enfrentamento, a gente segue fazendo a nossa parte e o governo também tem que seguir fazendo a parte dele, né, mudar, de fato, uma política colocando a vida acima dos lucros. Eu vou passar para o Lisboa para falar um pouco sobre essa questão das patentes da vacina, né, que é um tema fundamental e que o Brasil também nesse está indo contra a lógica da saúde pública e do respeito, a lógica do cuidado com a vida da Lisboa. Então, na verdade, nós, eu acho que a Michelle e o próprio Lírio têm mais experiência nessa área do que eu, porque são diretamente ligados à questão mais da saúde, mas o Brasil tem uma tradição, né, de quebra de patentes, nós quebramos há mais de 20 anos as patentes dos medicamentos da AIDS, entre outros, né, os genéricos, enfim. Mas antes disso, eu queria tratar do seguinte, a gente, quando você leva em consideração que em um ano foram produzidas vacinas, né, nessa situação de pandemia, levamos em consideração, por exemplo, a pandemia de que aconteceu um século atrás, né, isso mostra um avanço espetacular da ciência, eu acho, né, porque foi muito rápido, digamos assim, a capacidade que a evolução humana, a capacidade que a ciência teve para produzir vacinas, embora a gente saiba que a capacidade de produção de vacina nesse momento ainda está muito aquém da necessidade para a humanidade. nós temos 2,5 bilhões de vacinas, algo assim, talvez até a Michelle tenha um dado mais atual, mas nós temos 7,8% de bilhões de seres humanos, né, considerando todos os seres humanos, né, de zero a 100 anos. Então, assim, de um lado uma coisa espetacular que foi o avanço da ciência para conseguir descobrir vacina em tão pouco tempo, mas por outro lado, primeiro que foi um investimento muito forte, especialmente nos estados nacionais, nos governos nacionais, né, que fizeram altos investimentos, não no Brasil, é, cara, sim, mas fizeram altos investimentos universidades do mundo inteiro, especialmente, enfim, essas que, enfim, o conhecimento científico produzido pelas universidades com recursos públicos que deram a condição de que as vacinas pudessem em tão pouco tempo começar a ser produzidas. No entanto, depois de produzidas, as vacinas, é o que nós estamos chamando, acaba se transformando numa espécie de commodity, ou seja, as farmacêuticas, eu tenho dito o seguinte, há dois setores que estão ganhando dinheiro demais nessa pandemia, não só dois, mas eu quero chamar a atenção de dois, são as empresas de tecnologia, as empresas da chamada economia de plataforma, e as empresas farmacêuticas. Então, depois de descoberta dos investimentos públicos, dos governos nacionais, das universidades, na produção de vacina, essas vacinas passam a ser uma propriedade, especialmente das grandes farmacêuticas. Então, é um absurdo isso, né? Ou seja, a grande luta, portanto, tem que ser pela, o que chamamos hoje, no mundo inteiro, no dia de hoje, pela democratização da vacina, com suspensão de patentes, transferência de tecnologia, enfim, distribuição democrática, por assim dizer, dos insumos, para que essa produção possa ser, enfim, aumentada e acelerada, né? E não colocar na mão das grandes farmacêuticas, né? A capacidade de se empoderar de um conhecimento que devia ser, né? Devia ser, não, é um conhecimento da humanidade, tem que ser colocado à disposição da humanidade. Portanto, essa é a grande luta que nós temos hoje pela suspensão das vacinas, das patentes e democratização das vacinas. O problema é que o Brasil, né? que eu dizia no início que tem tradição de luta em quebra de patentes, né? No caso, por exemplo, dos genéricos, o Brasil tomou uma posição no ano passado ao contrário da sua trajetória, por conta dessa política negacionista, terraplanista, tanto do governo Bolsonaro, quanto dos seus orientadores e do então ministro terraplanista, negacionista, Ernesto Araújo. Ou seja, enquanto na Organização Mundial do Comércio havia uma luta da Índia e especialmente da África do Sul, dois países que são membros do BRICS, assim como o Brasil, né? Lutando para quebrar as patentes, né? A União Europeia, os Estados Unidos, que são os países originários das grandes farmacêuticas, se posicionaram contra e o Brasil, ao invés de apoiar a luta de Índia e África do Sul, lideradas por Índia e África do Sul, mas não só desses dois países, para quebrar as patentes, o Brasil se junta aos países da União Europeia para manter as patentes, para que as próprias farmacêuticas pudessem manter as patentes. E isso gera a situação que nós vemos hoje. Há dois meses, mais ou menos, um mês e pouco, então o general ministro da Saúde foi reclamar do governo da Índia, que não estava fornecendo os insumos, o governo de ano falou assim, bom, mas vocês não queriam quebrar as patentes, por que vocês estão com tanta pressa agora? Então, assim, o caso, Gilberto, é um negócio absolutamente grave, porque o problema nosso, além de haver claramente a questão do controle das patentes pelas farmacêuticas, que nós precisamos lutar por isso, aliás, hoje é um dia mundial, nós temos, você falou em manifestações no Brasil, mas o mundo inteiro tem feito manifestações nesse dia 7 de abril, mas além dos problemas que nós já enfrentamos com, digamos assim, o poder das farmacêuticas, nós temos o problema do governo, que foi ao contrário, como disse no início, ao contrário do que devia ser a lógica, ou seja, de garantir condições para que o Brasil produzisse vacina com mais, em maior quantidade, com mais celeridade, como a Michelle falou, está produzindo da forma como está por conta da incompetência e da postura criminosa do governo brasileiro, tanto do presidente e seus orientadores, quanto do ministro de Relações Exteriores, que sempre trabalhou contra a produção de vacina, até porque eu acho que eles não acreditavam nisso, eles só acreditavam em coroquina, era a propaganda deles. Então, por exemplo, o consórcio da Organização Mundial da Saúde, o consórcio COVAX, o Brasil poderia ter adquirido, por exemplo, vacina para metade da população e não quis, quase que ficou de fora porque o ministro de Relações Exteriores não queria participar. E ele dizia, inclusive, a embaixadora em Janeiro, não queremos isso, não precisamos disso, porque ele achava, acreditava que não era necessário. Ao mesmo tempo, o presidente ficava fazendo propaganda de cloroquina junto às emas do Palácio da Alvorada e, enfim, onde andava no país. Então, essa é a situação que nós vemos hoje. Temos que lutar pela queda das patentes, é uma luta fundamental, mas poderíamos estar mais avançados se o Brasil tivesse tido uma postura de defesa do seu povo e não de defesa do grupo e da família do presidente e desses setores anti-renascença, setores da Idade Média que governam, que têm parte dos cargos do governo. Perfeito. E, aliás, o dia de hoje é simbólico, vamos repetir aqui. Nesse Dia Mundial da Saúde, Bolsonaro esteve em Chapecó, Santa Catarina, porque lá tem um centro de tratamento precoce do Covid e esteve lá para mostrar como é possível fazer bem feito. Chapecó, hoje, tem uma das maiores médias, está muito acima de Santa Catarina em média de mortes, muito acima do restante do Brasil, inclusive superando em alguns aspectos aquele caos que ocorreu em Manaus recentemente. Então, isso é simbólico, o que estamos valorizando nesse momento da pandemia. O Lírio caiu aí novamente. Bom, esse cenário em que a gente vê que a ciência e a ciência normalmente doutora Michele, ela se desenvolve nesse tipo de ação especificamente, muito mais com investimento público, muito mais com o dinheiro público, depois acaba a patente é uma privatização de um conhecimento construído a muitas mãos. A patente da vacina é isso. Quando se escolhe que as farmacêuticas vão gerir isso, elas vão dizer, o lucro dessas farmacêuticas é que está acima da vida e do bem-estar e da saúde da população. E o Brasil, aí tu podias falar um pouquinho disso, tem uma capacidade gigante de produção científica, tal, a Fiocruz é um exemplo disso, o Butantan, as universidades, enfim, e a gente está destruindo aquilo que salva a vida das pessoas para colocar não sei o que no lugar. é isso, essa é a política que a gente precisa discutir aqui e imagino que você que faz parte da Fiocruz sente na pele esse ataque do governo federal, não só deste, mas recentemente nos últimos anos, como colocou o Lírio na fala dele há pouco. Sim, Gilberto, é isso que eu ia falar sobre a fala do Lírio, que ele traz isso desde o golpe, já com o governo Temer, no desgoverno Temer, ele atacou diretamente a área de ciência e tecnologia do país. O Brasil, toda a produção científica, toda não, a maioria, mais de 90% da produção científica realizada no Brasil é feita por instituições públicas, então, como você falou, é Fiocruz, é Butantan, são as universidades, os institutos federais, institutos de pesquisa e que nós estamos sendo atacados desde a época do golpe. Então, desde o golpe houve um retrocesso muito grande nas políticas públicas de forma geral e trazendo essa questão da pandemia, só por exemplo, no Brasil nós tivemos registradas de conhecimento 15 iniciativas da área de pesquisa para a produção própria de vacina, estudos científicos para a produção nacional de vacina. O governo federal só injetou em torno nessas 15 projetos de vacina, em torno de 2 milhões de reais. Os Estados Unidos só em uma única vacina da Moderna injetou 1 bilhão de dólares. Essa é a grande diferença. Entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo, nós temos grandes cientistas. Nesse período de pandemia, a gente viu através das grandes mídias, é... Ah, estou entrevistando aqui um cientista que está lá nos Estados Unidos, que está lá na Inglaterra, que está lá em Oxford. Nós temos brasileiros em Oxford, na Universidade de Oxford. Mas por que esses brasileiros, esses cientistas brasileiros, essas cientistas brasileiras não estão aqui no país produzindo ciência? Porque não há investimento, só há sucateamento e fora, não só isso, perseguição também, Gilberto. Nossos cientistas são perseguidos. Então, também tem isso e a gente precisa também falar. Então, às vezes, você divulga qualquer informação e vai lá sendo atacado. Então, a gente viu o que aconteceu com o ex-reitor da Universidade de Pelotas, o Pedro Alau. Então, assim, tudo isso, a gente vive um momento muito sério dentro da ciência brasileira. São faltas de investimentos, é perseguição. Só que a gente tem totais condições de ter tido uma vacina própria se, de fato, o país investisse. Mas, como a gente falou, como todos nós aqui falamos, é um governo negacionista anti-ciência. Então, isso tudo dificulta. Então, assim, a gente ter produção, a gente não tem uma indústria de produção de produtos específicos da área da saúde. A gente precisa de um complexo econômico-industrial da saúde. a gente ficou dependente de máscaras, de equipamento de proteção individual, de respiradores. Não tem como. Essa é uma pandemia, mas virão outras pandemias. Então, assim, todos os impactos que a gente também vê no meio ambiente, enfim, não dá para ficar aqui discutindo sobre isso. Mas virão outras pandemias e o Brasil precisa se preparar. E a gente só vai conseguir, de fato, enfrentar rapidamente como os outros países fez, primeiro, tendo um governo de fato que acredite na ciência e que acredita que a vida é em primeiro lugar e tendo as políticas públicas de investimento. Então, assim, hoje, tanto os sindicatos quanto as sociedades da área de pesquisas, movimentos científicos teve que lutar contra o veto no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Entendeu? Então, assim, conseguimos derrubar o veto esse dinheiro que dá recursos para o investimento na área de ciência e tecnologia. É no país que nesse momento de pandemia a gente precisa ir muito. Então, assim, só para finalizar essa pergunta fazendo um contraponto da pergunta do Antônio Lisboa sobre a questão da quebra da patente, só complementando que, assim, a Fiocruz, nessa transferência tecnológica, devido ainda a não ter a quebra da patente, o governo federal vai pagar bilhões. Tendo a quebra da patente, a gente deixaria de precisar pagar essa transferência tecnológica e quanto de recurso sobraria para a gente estar produzindo mais vacinas para a população brasileira. E conseguindo produzir muito mais rápido. Então, assim, a gente precisa, de fato, também estar nessa luta pela vacinação gratuita, porque a tentativa que está sendo feita no Congresso Nacional das empresas, de quem tem dinheiro comprar as vacinas, isso também é um crime, isso é um crime com a população brasileira que já está milhões na miséria, milhões desempregados, milhões já na informalidade. Então, a gente precisa também estar no movimento muito forte da quebra das patentes e pela vacinação gratuita para toda a população. Correto. E quando se fala em ciência, é a vacina, mas é também as outras questões que a ciência tem indicado e que o governo não tem respeitado. E a gente, Lisboa, podia falar um pouco disso? a gente hoje está num processo em que as notícias de que 21 capitais do Brasil estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Mas a gente já percebeu que leito de UTI não é a solução para o problema, porque o problema é anterior ao leito. Quando a pessoa chega no leito de UTI, o leito de UTI é uma roleta russa, em que de cinco balas uma está vazia, as outras quatro praticamente estão carregadas. Então, a perda tem sido de três a quatro pessoas a cada cinco que vai para a UTI, dependendo do caso no sistema onde a situação está mais complexa. Então, é um cenário muito sério e que teria que ter nesse momento aquilo que foi apontado aqui, auxílio emergencial, afastamento social, lockdown onde é necessário, o afastamento maior onde não é tão necessário e tal, mas se não tiver isso, não vai ter UTI que resolva, Lisboa. A Michelle, que é pesquisadora da área de saúde, teria melhores condições de responder isso. Eu tenho muito, eu tenho debatido muito essas questões, esse tema, hoje já é o segundo, tem mais um daqui a pouco, mas assim, eu procuro sempre me afastar dos temas mais técnicos da saúde, porque eu não sou da saúde, eu tenho receio muitas vezes, até brinquei hoje aqui em casa, daqui a pouco vão achar que eu sou, eu estou, digamos assim, chutando sobre possibilidades, como faz o Bolsonaro. Feita essa ressalva, mas mantendo a sua pergunta, como leigo, eu fico pensando o seguinte, aí tratando da questão das UTIs? Primeiro, tem um problema grave que é o planejamento, ou seja, quando a gente teve um general de ministro da saúde, que não entendia nada de saúde, mas diz que era o gênio, o gênio da logística, e não sabia onde é que passava o Equador, não sei se vocês lembram disso, então eu fico até pensando, se um general desse é o gênio da logística do Exército Brasileiro, imagina, aqueles que não são muito bons em logística, mas eu fico pensando como leigo, nós tivemos um problema grave em Manaus no início do ano, que foi a falta de oxigênio, e nós das centrais sindicais fizemos um contato com o governo da Venezuela, que sofre todo tipo de boicote do mundo inteiro, e conseguimos um pouco de oxigênio para ajudar os hospitais de Manaus e também um pouco para Boa Vista, está certo? E aí, o que eu enxergo como cidadão? Eu estou em Brasília, eu vejo aqui um governador de Brasília dizendo a todo dia, ele libera tudo, comércio, enfim, as pessoas nas ruas, mesmo, e também as pessoas que precisam ir para a rua porque não tem o que comer, e ao mesmo tempo vai dizer, anuncia que vai construir novos leitos, e aí os leitos estão sempre cheios, óbvio, que por mais leitos de UTI que ele construa, mais doentes, mais pessoas necessitam dos leitos, então é mais ou menos o seguinte, ao invés de trabalhar na prevenção, os governos, na sua grande maioria, tem um caso de Araraquara, como a própria Michelle já levantou, que são pouquíssimas exceções, eu acho que é uma exceção mesmo, os governos, ao invés de trabalharem no sentido combinado de prevenção e ao mesmo tempo de produzir, de aumentar a capacidade de atendimento hospitalar, eles trabalham só na capacidade de atendimento hospitalar, só que o aumento, a produção, a capacidade de atendimento hospitalar não cresce na mesma proporção da necessidade de, enfim, do crescimento da própria pandemia, então é uma coisa absurda, é como se a gente estivesse sempre investindo na saída final, ou seja, ao invés de investir na prevenção, investe na saída final, vários cientistas, eu vi agora também, tenho visto, por exemplo, posição de vários cientistas, estou vendo aqui da Michelle, e vários outros dizendo isso não resolve, não resolve, hoje na televisão um pesquisador aqui em Brasília disse isso, não resolve ficar só aumentando o número de leites, porque se você não brecar, não frear a expansão da pandemia, a expansão do vírus, nunca vai bater a quantidade de leites com a quantidade de pessoas que necessitam de leites, portanto, vai sempre aumentar essa diferença, e esse é o grande problema que nós vivemos no Brasil. Agora, para concluir, Gilberto, por que, na minha opinião, isso não existe? Porque não há uma política, não há um programa articulado que deveria ser coordenado pelo governo central, coordenado pelo governo federal, para que os estados e municípios pudessem seguir. Não, o que a gente tem é que aqueles governadores que, bem ou mal, procuram tomar algumas medidas, são boicotados, são atacados pelo governo central e os prefeitos mais ainda. Então, nós estamos numa tragédia sem fim e, infelizmente, eu não consigo enxergar que horas nós vamos sair dela, quando é que a gente vai sair dela, porque falta uma política central coordenada nacionalmente, como em qualquer outro país, sério, como em qualquer outro país. Então, nós vemos uma coisa em que os prefeitos e os governadores tomam medidas ao acaso muitas vezes e você não tem um programa de contenção da pandemia. E aí, aqueles que acham que vão resolver, vão resolver aumentando o número de leitos que, como eu disse, na minha opinião, eu também não sou especialista em logística, mas também não sou um general que não sabe onde fica o Equador. Eu fico sempre com a impressão de que a quantidade de produção de leitos, de UTI especialmente, nunca vai atender a necessidade ao crescimento da pandemia. E o que é pior, ou seja, como você mesmo disse, quando a pessoa chega na UTI, ela já está praticamente em estado terminal. O percentual de pessoas que saem da UTI, eu tive um irmão que saiu, inclusive, aos 10 dias, por sorte, o percentual de pessoas que saem da UTI é muito menor do que os que vão direto para o cemitério, que, por sua vez, também já estão supermassados. doutora Michele, nós estamos também indo para os finalmentes do nosso programa. Você consegue ver essa saída? Claro, a saída existe, e ela poderia ter sido construída, mas nós não estamos falando da realidade de que esperamos, a gente vai esperar uma ação nesse sentido. A gente está numa situação que a gente vê que tem um governo que não quer buscar uma saída. Ele está apostando, aparentemente, nessa loucura que está colocando o Brasil, tendo um terço das mortes diárias do planeta diariamente aqui no país. Como é que você vê essa possibilidade de saída? Qual o caminho a apontar? É muito difícil com esse governo, mas eu acho que... Eu só gostaria de destacar aqui que, na minha fala, eu não consegui enaltecer também os papéis dos governadores que tiveram e o STF teve que dar autonomia para que os governadores fizessem as suas políticas de enfrentamento da pandemia e que até hoje a gente tem visto que prefeitos, governadores estão... Não implementaram o lockdown, mas fazendo algumas medidas mais restritivas e mesmo assim no caso lá do coletivo de mais ou menos isso, né? Acho que uma associação jurídica dos evangélicos entraram no STF e o... e o ministro Nunes, Cássio Nunes, né? Eu ia falar Marcos Nunes, é Cássio Marcos Nunes. Derrubou, né? Então, permitiu que isso... Pô, se a gente está num processo de salvar vidas, entendeu? Então, assim, não dá... Não dá, tem que ter de fato uma responsabilidade muito grande nisso. Então, são milhares e milhares de vidas, né? Que infelizmente estão sendo perdidas diariamente se não tiver de fato essa coordenação que eu sinceramente do que está posto aí não vai ter só realmente movimentos feitos, né? Pelos governadores, pelos prefeitos e nós, né? Enquanto sociedade civil então, assim, a gente tem um papel muito grande de também fazer essa cobrança e seguir muito na militância fazendo as nossas cobranças porque a gente precisa de um lockdown efetivo de um isolamento como a gente já falou de vacinas de medidas de políticas públicas desse enfrentamento não tendo isso não tem como a gente sair e o como o Antônio Lisboa falou vou pegar o ganchozinho também da pergunta sobre a questão dos leitos assim, não é só o aumento dos leitos então, assim, como eu falei no início da minha fala inicial nós viramos um laboratório de variantes né? Então se o Antônio Lisboa ele falou da Venezuela o Nicolás Maduro está chamando a variante do Brasil de variante Bolsonaro né? Então, assim, é igual é só para finalizar mesmo e trazer um exemplo que todo ano a gente não tem campanha de vacinação da gripe né? Então é um vírus influenza então, cada ano é uma vacina diferente por quê? O vírus influenza ele sofre mutações então você tem que ajustar a vacina para combater aquele tipo de 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 vírus das variantes entendeu? Então, assim é importante a gente fazer esse isolamento ter uma vacinação ampla massiva é trazer a experiência do Programa Nacional de Imunizações que é o exemplo para o mundo nós temos um PNI que ele é né? Exemplo mundial e que o governo também não ouviu criou um plano próprio de vacinação isso é importante a gente destacar então também trazer a experiência a ouvir a ciência ouvir o Sistema Único de Saúde ouvir o Plano Nacional de Imunização então é o que a gente precisa de fato é fazer é acreditar na ciência é acreditar na vacina né? e que tenha de fato políticas públicas para a gente enfrentar essa pandemia porque não é mais admitido a gente ser o epicentro e cada vez mais tendo um genocídio diário né? que poderia ter sido evitado Lisboa do ponto de vista você que está aqui também falando naturalmente em nome da Central Única dos Trabalhadores que é a maior central de trabalhadores do país do ponto de vista de classe trabalhadora como enfrentar essa situação no momento em que ir para a rua é difícil né? as pessoas têm ido com todo o cuidado hoje teve manifestações simbólicas com afastamento social e tal mas não dá para colocar lá milhares de pessoas na rua e há quem diga que se não fosse a pandemia o governo já tinha caído porque o povo ia para a rua e a fome está crescendo a situação de miséria está crescendo como classe trabalhadora como enfrentar esse debate como é que vocês têm visto isso na CUT de fato Gilberto é uma situação muito difícil para nós porque nós como a sociedade enfim a parte a maioria da sociedade nós defendemos que as pessoas fiquem em casa então a nossa luta basicamente é o seguinte o direito da pessoa ter uma renda para sobreviver especialmente as parcelas mais pobres garantir que as pessoas trabalhem de casa aqueles que estão empregados que possam trabalhar da sua casa de forma isolada e garantir como disse renda para aqueles que precisam tá certo por outro lado nós temos trabalhado muito nos ambientes institucionais como eu disse nós fizemos um contato tivemos reunião com o governo da Venezuela que tanto sofre por isso e conseguimos do governo da Venezuela naquele momento mais grave de Manaus conseguimos que o governo da Venezuela se propusesse ajudar com o oxigênio não ajudou com mais porque ele sofre boicote e suas plantas de produção de oxigênio estão todas sucateadas depois nós tivemos reuniões com o governo chinês que por sua vez tem ajudado pedindo ajuda mesmo pedindo olha o Brasil o povo brasileiro não é o ministro Araújo não é o presidente Bolsonaro a maioria do povo brasileiro respeita o governo chinês respeita o povo chinês respeita a cultura chinesa então estamos tratando do ponto de vista institucional esses casos então de um lado lutando para garantir renda para aqueles que mais precisam segundo garantir que as pessoas possam estar em casa com garantia de enfim trabalhando de casa como é o meu caso inclusive que tenho trabalhado de casa e vários de nós e ainda trabalhando junto ao Congresso Nacional para tentar barrar a passada de boiada como você próprio lembrou mas é uma dificuldade muito grande porque nós não podemos botar milhares de pessoas nas ruas estamos feitos manifestações simbólicas hoje mesmo fizemos aqui em Brasília e articulando tanto dentro quanto fora do país para garantir acesso à vacina garantir democratização da vacina garantir que as pessoas possam garantir também seu emprego e sua forma de viver mas quando isso passar a gente tem muito o que fazer ainda para trazer o Brasil de volta para o seu povo perfeito nós estamos chegando ao final do programa eu ainda vou passar para a despedida e agradecer a presença do Antônio Lisboa da Central Única dos Trabalhadores da Michele Alves da Fiocruz e do Lírio Tel que representa o Sintrafesc aqui no estado de Santa Catarina que estiveram conosco nesse debate obrigado Michele espero que a gente possa conversar em outros momentos contigo aqui no nosso programa e seja sempre bem-vinda eu que agradeço Gilberto muito bom o debate com você Antônio e Lírio infelizmente Lírio teve aí o problema mas deu para a gente escutar é importante a contribuição dele e a gente segue aí na luta e na resistência acreditem na ciência acreditem na saúde pública brasileira VivoSUS obrigado obrigado Antônio Lisboa também esperamos contar novamente contigo aqui em outros momentos eu quero agradecer a você a TV Floripa a CUT Santa Catarina minha querida a toda a executiva da CUT direção da CUT em nome da minha companheira Ana Júlia dizer que estamos sempre à vontade quero repetir o que a Michelle disse pedir as pessoas que acreditem na ciência existe um governo que cuida dele dos filhos e de alguns deles entendeu eles não estão preocupados com a população a notícia que saiu hoje nos jornais de que os hospitais das forças armadas tem 85% de estão lá vazios os leitos se as forças armadas brasileiras cuidam do seu povo desse jeito eu vou te contar nós estamos numa situação muito difícil portanto é preciso cada vez mais organização nossa para garantir como eu disse trazer o Brasil para o seu povo um grande abraço obrigado muito bem o Lírio Tell teve problemas na conexão durante boa parte da entrevista mas ele volta agora ele acompanhou tudo pelo Youtube e está de volta agora também para dar o seu recado final Lírio pois é eu quero agradecer o convite né Gilberto por oportunidade de estar participando aqui desse debate dizer que é um prazer estar junto com a Michelle com o com Lisboa nesse debate onde a gente troca conhecimento a gente sempre sai aprendendo alguma coisa e eu também quero deixar registrado o seguinte que é necessário hoje a gente mudar a correlação de forças no Congresso para a gente poder mudar a política atual do governo e é necessário absolutamente necessário e urgente a interrupção do atual governo não é mais possível que o Brasil continue convivendo com um governo que não liga para a vida do seu povo que se preocupa única e exclusivamente com a sua família com o seu bem-estar com o grande capital e deixa o povo morrendo na fila dos hospitais morrendo em casa morrendo na rua por uma pandemia sem precedentes que o governo não levou a sério e me parece que isso não é por incompetência é uma política de governo não levar essa pandemia a sério então seria isso um grande abraço a todos e agradeço a audiência de quem está nos assistindo muito obrigado então este foi um programa informação e debate em conjunto da TV Floripa com a Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina debatendo neste dia 7 de abril o dia internacional da saúde o tema da pandemia o tema do setor público do desmonte do setor público por parte do governo federal que está desmontando exatamente aquilo que é neste momento primordial para salvar vidas para poder ter uma política pública para a população e ainda bem que a gente tem o SUS e que ele não depende só da gerência do governo federal que ele tem suas pernas é uma instituição independente do governo de plantão e é claro que ele sofre quando o governo boicota e dificulta o seu trabalho mas os trabalhadores do SUS os trabalhadores da saúde que estão aí inclusive sendo vítimas desta pandemia porque não conseguem atender e acabam se infectando estão numa sobrecarga gigante e não sei até quando eles vão resistir a isso tudo a gente tem que prestar nossa homenagem nesse dia internacional da saúde e seguir firmes na luta no sentido de a gente mudar esse cenário que o Brasil possa salvar tantas vidas que não podemos continuar nesse ritmo de perder vidas diariamente por muito tempo embora os cenários infelizmente eles são negativos e eles apontam para situações complexas difíceis nas próximas semanas então muito obrigado pela presença aqui novamente do Antônio Lisboa da Michele Alves do Lírio Tel e obrigado a você que nos acompanhou curta aí o canal do Facebook da CUT Santa Catarina para receber informações se inscreva no canal do Youtube da TV Floripa e também clique no sininho para sempre que a gente postar uma nova informação você receber ela e poder nos acompanhar muito obrigado e até um próximo encontro 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 e até um próximo encontro